Olá, amigo inscrito no canal e eu agora falando com você aqui da Polícia Militar do Ceará, tá bom? Gente, eu quero só me manifestar aqui sobre isso. Gente, será que vai se repetir 2021? Muita gente aqui está, vamos dizer assim, preocupada com a questão de se vai chamar mais do que apenas aquelas vagas, os 1.800 para a próxima fase, entre cotas e ampla, que leva um número muito pequeno para as próximas fases. Lembrando que nós temos heteroidentificação, que vai eliminar uns 20% a 40%, se for conforme foi o último concurso. Nós temos o TAF, que também elimina uns 30%, conforme o último concurso. Então, se você tem 1.800, leva a crer que você talvez não consiga ter nem as mil vagas diretas final do concurso, que são 1.000, mais 500 de cadastro reserva, para mim pode acontecer até de nós não termos o cadastro reserva no final do concurso. E aí a grande polêmica desse concurso, eu acompanhei todo o outro concurso, acompanhei as reuniões que foram feitas com o governo, as palavras que o governo deu, o que ia fazer, não ia fazer, até que chegou no final e decidiram não, aí chama mais daquele concurso e fazer um novo concurso. Isso pode acontecer com você, igualmente, como eu falei na outra vez, tinha gente torcendo para que não ia ser chamado e tal, torcendo por um novo concurso, tinha gente dentro das próximas turmas que estava torcendo para que pudessem ser chamados do concurso que estava em vigor. Lembrando que naquele concurso a gente teve 80 e poucos mil inscritos e apenas 8.600 bateram o perfil, ou seja, fizeram o mínimo nas provas. Então, agora o que acontece? Nós temos esse concurso, eu já vou falar para vocês aqui que eu estou vendo exatamente qual o número de pessoas que fizeram o mínimo nessa prova aqui da Polícia Militar do Ceará. Foi menos inscritos, foram 50 mil, a prova estava mais difícil, por mais que alguns dissessem que estava mais fácil, estava mais difícil, não tem como você negar isso, porque pelas notas você consegue visualizar isso, a dificuldade da prova. E assim, gente, travou aqui, travou ou chegou ao final? Não, olha, 3.645 aprovados conseguiram o mínimo nessa prova. De 50 mil inscritos nós tivemos menos pessoas aqui que conseguiram bater o mínimo do perfil, né? Só que daí foram limitados pela quebra de barreira. Então, veja, nós temos 1.800 pessoas que vão para a próxima fase e praticamente nós temos 1.800 pessoas eliminadas que não vão para a próxima fase. Lembrando que no último concurso, estão contando a história aqui bem bonitinho, no último concurso era a previsão de 2.600, acho que 2.700, foi conseguido de 2.600 no edital, foi retificado durante o andamento para que fosse chamado 3.700 para outra fase, tá? Então, já se conseguiu um número maior de vagas. Nesses 3.700 aí, no final, acho que ficou 2.300, então vejam só. E de 3.700 chamaram mais por causa de uma questão lá de cotas, então vejam só, de 3.700, tá? Então ficaram quantos? Ficaram 2.300, então vejam que houve um grau de eliminação no final, que você conseguiu depois de todas as fases. Até vou fazer aqui um cálculo rápido para vocês, para vocês entenderem um pouco do que pode acontecer nesse concurso, até para as próximas fases a gente calcular essa eliminação, tá bom? Então, só para continuar aqui, essa dinâmica. Então vejam só, durante o concurso se conseguiu mais 1.000 vagas para a próxima fase. Será que isso pode acontecer? Nós temos 1.800, será que a gente consegue aumentar esse patamar? Já sei de um grupo que está se mobilizando para ser o cadastro reserva de 60%, por exemplo, em vez de 1.500 aqui, então a gente colocaria aqui igual esse, vezes 1,6, seriam 2.400 para a próxima fase, ou seja, mais 600 pessoas, isso é possível? É, depois eu vou fazer, eu acho, né? Tudo depende da política, mas depois eu vou fazer um cálculo até, trazendo essa informação de até que posição iria, chamando então o cadastro aí 600 pessoas a mais, um cadastro reserva de 60, para a próxima fase 60%, ou aumentar esse cadastro reserva, né? Para ser mais do que apenas esses 1.500, né? Voltando aqui então, essa questão como eu disse, pelo que eu me lembro, acho que foram 3.700 pessoas a 3.900, eu vou arredondar para 3.800, ficaram mais ou menos 2.300 pessoas. Então o que a gente tem é que foram eliminados 40% durante o TAF, todas as etapas do concurso, no mínimo eu acho 40%. Então se nós colocar 1.800 é igual a esse vezes, vezes 0,6, nós teríamos 1.080, desses 1.800 sobraria 1.080, praticamente as vagas ali, e daqui a pouco não teríamos cadastro reserva, ou poucas pessoas no cadastro reserva. Praticamente não teríamos cadastro reserva, então o concurso ali é válido, depois, como o governo fez no outro concurso, né? Depois diria que, olha, não tenho mais gente aprovada, vou fazer um novo concurso. É isso que pode acontecer com o seu concurso. Então a fase positiva que a gente tem do último concurso, ponto positivo, é que foi conseguido aumentar durante o edital para mais 1.000 pessoas aí para a próxima fase. Então, no mínimo aqui, se a gente conseguir 600 pessoas a mais, vai de 1.800 para 2.400, né? Mas como eu disse, para ter esses 500 aqui, a gente precisaria de mais pessoas, né? Do que só 2.400, por exemplo, né? Se eu colocar 2.400 com índice de 40% de aprovação, ainda não chegaria a ter 1.500 de cadastro reserva. Mas só fazendo uma suposição. Então, por isso, ponto 1 importante, mais pessoas agora. A possibilidade eu creio que há, mas depende muito da movimentação política, conversar com o governo e tudo. Não, não acredito, não dá para acreditar 100% no que o governo fala ou promete, porque o que aconteceu no último concurso foi isso. Eram para passar esses 2.300, mas eram para ser nomeados 3.000 policiais, segundo a promessa do governador, informalmente. E o tempo inteiro foi dizendo, olha, nós vamos ter que dar esses 700 a mais, nós vamos convocar mais uns 1.000, 1.500 para fechar essa turma com 3.000 policiais militares. Essa era a visão do governo. Só que aí fizeram uma consulta lá e eles acharam que, tendo em vista a cláusula de barreira, eles não iriam quebrar a cláusula de barreira e tal, porque só tinham esses aprovados e depois faria outro concurso. Foi o que aconteceu. Você só fez esse concurso porque o de 2021 ali, eles não quiseram quebrar a cláusula de barreira e não chamaram mais ninguém. Ou seja, não tem como, né? Muita gente fala 2016, outros concursos que chamaram mais, é verdade. Mesmo depois de tendo a cláusula de barreira, eles aumentaram e chamaram mais pessoas, isso depois do concurso homologado. Mas nesse aqui não, nesse eles fizeram as vagas a mais durante o concurso, depois precisavam de mais gente, eles decidiram não quebrar a cláusula de barreira do concurso e eliminou todo mundo para trás, entendeu? Tinham 8.600 aprovados, então se chamou aí 3.900, teria basicamente mais 4.000, 5.000 pessoas para poder passar para a próxima fase. Então eles eliminaram e agora fizeram esse novo concurso e você está na mesma situação, talvez, que as pessoas do concurso do ano passado. Você esteja e não está entre os 1.800, talvez entre os 2.400. São 3.600, como eu disse para vocês. E talvez você seja um daqueles 800 ali, ou desses 1.800, né? 1.800 que hoje estão para trás, que podem ficar eliminados pela cláusula de barreira e não vão tomar pós no concurso e o governo daqui a pouco, no ano que vem, já faça um novo concurso para mais 1.000 vagas, porque vai precisar, porque pela rotatividade não só de que a gente não consiga as 1.000 vagas e talvez fique sem cadastro reserva, esses 1.000 aqui que forem entrarem provavelmente também vão passar em outros concursos, temos diversos concursos em andamento policiais que não vão assumir, que vão deixar o curso de formação, que não vão ir em todas as fases aí porque já passaram, foram chamados em outros concursos. Então tudo isso aí leva a crer que em um ano, provavelmente, a gente vai ter uma rotatividade, sem contar aqueles policiais que já foram chamados no concurso de 2022, ano passado, né? Que também já passaram em outros concursos e já saíram da própria Polícia Militar, ou seja, é muito dinâmico os concursos militares porque é muita rotatividade. Então isso aqui é como você colocar aí um pouco de água aqui numa terra seca, né? Faz um efeito ali durante 10, 15 minutos e daqui a pouco você já não tem nada de novo. Então a rotatividade é grande, a falta de policiais militares no estado aqui do Ceará também é grande, então sempre foi necessário. Então a gente vê esse ciclo, né? Que provavelmente, se não mudar nada, se nós não fizermos aí um cadastro reserva, no mínimo 500, provavelmente ano que vem vai ter um novo concurso da PMS Ceará. E fico triste por esses 1.800 que estariam aí, poderiam estar num cadastro reserva e estão sendo limitados pela quebra de barreira. Então essa é a frente que está acontecendo hoje no Ceará. Duas frentes, primeiro para aumentar o número de pessoas que vão para a próxima fase, isso tem que ser feito aí durante uma retificação digital, tem que se conversar com o governo para fazer isso. E o segundo ponto que é a quebra da cláusula de barreira e fazer com que todos, então, formem um cadastro reserva ou que se fosse chamar posteriormente e que não se faça um novo concurso, mas se chame esse cadastro reserva. Então isso a gente vai ter que aguardar o que vai acontecer. Como eu disse, tudo pode acontecer, a questão política agora é um governo inicial, antes era um governo de reeleição, então não sei se isso influencia positivamente ou negativamente para quem está aí aguardando ser chamado nesse concurso. Mas como eu disse, há uma esperança, mas hoje 1.800 apenas, vamos para a próxima fase, são esses 1.800 que para mim serão nomeados. Esses 1.800 aqui serão nomeados policiais militares do Ceará, porque eu acredito que fica muito perto das mil vagas de cadastro reserva, de mil vagas diretas e o cadastro reserva, vão sobrar poucas pessoas para esse cadastro reserva e conforme o curso de formação, já vão ser nomeados porque vai precisar, porque vai ter gente desistindo ou tomando posse em outros cargos. Tá certo, gente? Então esse é o assunto de hoje aqui, muito importante aí sobre a PMCRA. Grande abraço, Deus no controle, sempre.